Pessoal, beleza? Olha só a mocinha aí. Tá cada dia mais fortinha, né? Olha. E hoje a gente vai estar apresentando a Miúcha pra ela, né? Bora ver a reação das duas aí. Galera que acompanha sabe muito bem que Miúcha ama, né? Filhotinhos. Miúcha ama. Quando vê um filhotinho, fica doida, quer me brincar. Então hoje vambora, né? Apresentar aí a filhotinha pra ela. Olha lá, querendo ir pro sol. Tchau. 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 Estou segurando a Miúcha porque ela está com medo, entendeu? Então vambora devagarzinho. Isso. Agora eu soltei. A Miúcha tem todo um cuidado pra não pisar em cima. Olha o tanto que ela gosta de filhote. Tchau. 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 tem todo um cuidado ali para não tá pisando em cima e tudo é bem interessante e outra coisa gente vocês viram aí ela fazendo a necessidade né ali então o pessoal perguntou a como que eu fiz para ela fazer a necessidade fora de casa da noite para o dia não foi bem da noite para o dia não gente foi o dia inteiro né treinando aí e se vocês quiserem comenta aí que no próximo vídeo vou estar falando a respeito disso beleza forte abraço e aqui dentro do carro aqui né show de bola é a mercadoria tá fazendo barulho para que que vai isso aí ué 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 o que é isso